Oi, gente! Nós vamos dar continuidade aqui à série do alfabeto. Hoje é com a letra Y. Espero que deixe o dano pra vocês visualizar como é que ela vai ficar mais ou menos, porque só tem uma das partes. Vou fazer a segunda parte junto com vocês. Mas, se vocês quiserem ver já finalizado, é só vocês adiantar o vídeo, dar uma olhadinha lá no final como é que ele já fica finalizado, tá? Pra gente fazer essa letra Y, nós vamos precisar de pérola branca número 6, pérola marrom número 6 e pra unir as duas partes, pérola branca número 4. Nós também vamos utilizar o nylon, que é o nylon da série do alfabeto. É o 45, você também pode usar o 40. tesoura e, às vezes, eu utilizo esse alicate aqui da ponta achatadinha pra ajudar a esconder o nó quando eu tenho maior dificuldade, tá? Pra gente iniciar esse nosso Y, nós vamos tirar um pedaço de nylon aqui, mais ou menos uns 15 centímetros. Pronto. Aí, fica o fio da direita, da minha mão direita, e o fio da esquerda, da minha mão esquerda. A gente coloca uma pérola marrom em cada um dos fios. Preste bem atenção nesse começo, que ele é um pouco diferente. A gente colocou duas pedras aqui, duas pérolas marrons aqui no fio. Agora, a terceira pérola marrom, a gente já vai cruzar. Você já cruza na terceira. Vai ficar assim, ó, um triangulozinho. Certo? Agora, a gente coloca uma pérola branca... Em cada um dos fios. E uma marrom, a gente cruza. Junta as pontas e puxa pro fio ficar do mesmo tamanho dos dois lados. Novamente, uma pérola branca em cada um dos fios. E uma marrom, a gente cruza. E uma marrom, a gente cruza. E agora, uma branca em cada um dos fios. Coloca uma marrom em qualquer um dos fios. E dá os três nozinhos. Você não esconde seu nozinho ainda, tá? Você não corta o excesso, você deixa aqui ele do lado. Porque a gente ainda vai passar o fio aqui dentro. E se a gente esconder nosso nozinho agora, aqui dentro dessa pérola marrom. Que a gente vai esconder ele dentro dessa pérola marrom. A gente não vai conseguir passar o outro fio aqui dentro. Só se a gente utilizar uma agulha. Então, pra gente não ter essa dificuldade, não precisar usar agulha. Eu considero mais fácil. Mas, se você quiser usar agulha, você pode esconder logo o seu nozinho e cortar o excesso. Mas, eu prefiro fazer dessa forma. Se você também... Então, você deixa o seu nozinho aqui com o excesso de fio. Você corta mais um pedacinho de fio, mais ou menos desse tamanho aqui. Certo? Aqui, ó. O fio da direita, o fio da esquerda. Você coloca três pérolas brancas em qualquer um dos fios. E uma marrom você vai cruzar. Você puxa. Ficou assim, ó. Agora, nesse fio da esquerda, você coloca uma pérola branca. O fio da direita, você vai passar nessa pérola marrom. Que é a do nozinho, ó. E aí, depois que você passou, você vai cruzar uma marrom. Ó. Ficando assim, ó. E agora, você vai pegar qualquer um dos fios e vai colocar três pérolas brancas no mesmo fio, tá? E aí, você vai dar três nozinhos. Agora, a gente pode esconder nossos nozinhos. Esse nozinho que ficou aqui embaixo, a gente esconde nessa pérola marrom. E esse nozinho que ficou aqui, nessa outra pérola marrom aqui. Você pega um dos fios, passa. E puxa. Puxa. Puxei tanto que foi pro outro lado. Não, desconde. Aí, corta o excesso desse aqui. Cuidado pra vocês não cortar o fio errado. Agora, a gente pega um das pontas desse nozinho, desse primeiro nozinho que a gente deixou aqui. Passa dentro dessa pérola marrom. E esconde o nosso nozinho. E aí, é só cortar o excesso. E tá feita a nossa base do Y. Agora, a gente vai só puxar as pernas. Eu vou fazer uma com vocês. A outra, eu vou dar a pausa de fazer. E vocês fazem. É igual a essa que eu vou fazer agora. Vamos lá. A gente tira um pedaço de nylon. Não precisa ser muito grande. Uns 15 centímetros, mais ou menos. Você vai pegar uma das pontas. Vai passar dentro da pérola marrom. Ó. Aqui dentro dessa pérola marrom aqui. Junta as pontas. Fio da direita, fio da esquerda. Você coloca uma pérola branca em cada um dos fios. E uma marrom. A gente cruza. Junta as pontas e puxa pro fio ficar do mesmo tamanho dos dois lados. Ó. Vai ficar assim. Novamente, uma branca em cada uma das pontas. E cruza uma marrom. Mais uma vez, uma branca em cada uma das pontas. E uma marrom a gente cruza. Agora, a gente vai pegar e colocar três pérolas brancas em qualquer um dos fios. E... E aí, você dá os três nozinhos. E aí, a gente pega uma das pontas e esconde o nosso nozinho nessa pérola marrom. Se você tiver fazendo outras cores, que eu tô utilizando essas que eu tenho aqui... Você coloca sempre nessa pérola dessa posição. Que é pra quando a gente for unir as duas partes, não ter o problema de ter que utilizar a agulha pra passar. Tô ensinando duas cores, porque se você quiser fazer uma cor só... É a mesma... Você faz o mesmo passo utilizando só uma pérola de uma cor. Pronto. E a gente já fez uma perna. Agora, você vai fazer aqui igual a gente fez aqui. Vai colocar duas pérolas brancas... Aliás, uma pérola branca. Uma em cada um dos fios. Três vezes. Cruzando uma marrom. E por último, três pérolas brancas. E dando três nozinhos. Eu vou dar pause, fazer aqui e volto já. Pronto, gente. Tá pronto nossa outra parte do Y. Agora, é só a gente colocar uma em cima da outra. Certo? Você escolhe qualquer pérola pra começar. Eu gosto sempre de começar assim pelos cantinhos. Eu vou começar por aqui, por essa porta. Você vai tirar um pedaço de nylon que você veja o suficiente pra dar toda a volta no Y. Então, você vai pegar uma das pontas e vai passar na pérola do Y que está em cima. A outra ponta, você vai passar na pérola do Y que está embaixo da mesma posição que você passou no Y que está em cima. Você une as duas pontas. Gente, eu vou só virar pra cá porque eu sou destra. Pra mim fica melhor pra esse lado. Você une as duas pontas e puxa. E aí, você vai cruzar uma pérola número quatro. Unha as duas pontas e puxa pro fio ficar do mesmo tamanho dos dois lados. E vai ficar assim, formando uma florzinha. O fio que vai ficar um fio pra cima e o fio pra baixo. O fio que sempre ficar pra cima vai sempre na pérola seguinte do Y que está em cima. O fio que sempre ficar pra baixo vai sempre na pérola seguinte do Y que está embaixo da mesma posição que você passou no Y de cima. É sempre esse mesmo passo. Passou, cruza uma pérola número quatro. E aí, você vai fazendo sucessivamente até chegar aqui. Quando eu chegar aqui pra faltar, faltando uma, eu vou voltar. Eu vou dar pausa e agora eu vou fazer, né, pra adiantar o vídeo. O vídeo não ficar muito longo. Quando chegar aqui faltando uma, colocar mais a última pérola número quatro. Eu vou voltar e mostrar pra vocês como é a finalização e mostrar como é que ficou o nosso Y. Pronto, gente, ó. Já dei toda a volta, ó. Tá faltando colocar só aqui, ó. A última pérola número quatro. Então, em vez de cruzar, a gente pega um dos fios, coloca a pérola número quatro e dá os três nozinhos. Meu fio ficou pequeno. Mas, vai dar. Pronto, dei os três nozinhos. Vou pegar um dos fios e vou passar na pérola número seis, que tá vizinho, nó, como se fosse continuar pra frente. Aqui eu vou precisar da ajuda do alicate, porque o fio tá muito pequeno pra me puxar com a mão. Escondi meu nozinho. Ó, escondi meu nozinho, eu corto o excesso. E tá pronto o nosso Y. Olha, gente, como ficou. Certo? Em 3D. Todo dar da volta. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curtam aí. Se inscrevam no canal. Cliquem naquele sinuzinho que tem do lado pra vocês receberem quando tiver novos vídeos. Comentem, compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.